E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês sobre a minha experiência com a base nova da Vult, que é aquela base 3 em 1, que promete ser base, primer, base fortalecedora de unhos, inclusive. E a terceira coisa é o top coat. Será que cumpre essas três funções? Vim contar tudo pra vocês, tudo que eu achei, toda a minha experiência aqui com ela. Então já deixa o seu like aí nesse vídeo, se inscreve no canal se for a sua primeira vez e bora lá conferir. Essa base a Vult lançou, se não me engano, na Beauty Fair. Não tem muito tempo, a gente tá em novembro, então eles lançaram em setembro, tem dois meses aí. Eu comprei, encontrei pra comprar na perfumaria por R$12,50 ou R$12,90, não lembro exatamente do preço, mas foi nessa faixa de R$12,00, R$13,00. Não é uma base baratinha, que a gente paga R$3,00, R$4,00. Eu acho que ali, a partir de R$6,00, R$7,00, é um produto que promete uma certa qualidade. Então, né, tá prometendo uma certa qualidade. Essa base é enriquecida com alfa-hidroxiácidos derivados de frutas. Tenho que colar porque não dá pra decorar tudo isso, né? Eles auxiliam na obtenção de unhas mais fortes, protegidas e resistentes a partir de uma semana de uso. Essa é a promessa da Vult com relação a ser fortalecedora. Mas a Vult ainda promete a função primer e a função extra brilho. Vamos entrar lá já já. Vamos agora pra composição da base, que muita gente pergunta se é liberada, é antialérgica, hipoalergênica e tal. Então, vamos lá. Na embalagem não consta nenhuma informação de hipoalergênica. Na descrição lá do site da Vult não constam informações sobre se ela é ou não hipoalergênica. Constam as características. Eu até tenho aqui o site na minha mão. Consta a composição toda da base. Quem quiser pode pausar o vídeo aí nesse momento pra dar uma lida na composição. Quem não tá muito ali por dentro do que é o que, então não vai saber se é hipoalergênica ou não. Porque vai ter que ficar pesquisando produto item por item ali da composição, certo? Mas a Vult declara que é uma base 5-3. Ela é livre, então, de 5 agentes do mal que prejudicam as unhas, que podem ser agentes ali alérgicos, né? Essa informação a Vult deu através de comentários lá na foto. Eles postaram uma foto da base no Instagram deles. E muita gente perguntou, inclusive eu fui lá perguntar se era hipoalergênica. E daí eu, na hora que eu tava pesquisando pra ver se já tinha pergunta, eu vi que muita gente tinha perguntado. E eles falaram que sim, que é 5-3. Essa base possui um pincel com muitas cerdas. Eu amei, amei demais esse pincel. A Vult deu o nome de pincel Big Brush, porque ele possui 900 fios e cerdas em corte arredondado e de efeito memória, que não deformam com o tempo de uso, que promove uma aplicação uniforme e evitam que os cantos das unhas borrem durante a aplicação. Ele tem muitas cerdas mesmo. Ele é um pouco mais durinho do que alguns outros pincéis que eu estou acostumada, que é o tipo de pincel flat, que possui bastante cerdas. Esse aqui possui bem mais cerdas do que vários outros esmaltes que eu tenho o costume de usar. E as cerdas deles realmente não deformam. Eu já experimentei colocar o pincel dentro do vidrinho de várias formas. Às vezes você vai colocar na pressa, você coloca errado, aí acaba entortando uma cerda ou outra, certo? Esse aqui, as cerdas continuam intactas e perfeitas. Faz mais de um mês que eu tenho de uso com a base e ele continua intacto. O pincel não deformou nenhuma cerda, não levantou nenhum fiozinho, nenhuma cerdinha aqui desse pincel. Não levantou, nem caiu, nem nada. E é muito bacana isso na hora de usar, porque não fica aquelas coisas garçadas que podem acabar danificando a sua esmaltação, sabe? Como acontece com muitos outros pincéis de base ou até mesmo de top coat, de extra brilho. Então, ponto muito positivo pra esse pincel. A Vult está de parabéns, eu amei esse pincel. A Vult também informa que é uma base ideal para unhas fracas e quebradiças. Então vamos lá à sua primeira função, que é fortalecedora, base fortalecedora. E a recomendação é aplicar a base duas vezes na semana pra você conseguir adquirir o efeito de fortalecedor. Isso eu já disse aqui no canal com outras bases fortalecedoras, que quanto mais você aplica durante a semana, mais efeito da base você tem. Gente, realmente, olha, já faz um mês, mais de um mês que eu tô usando, acho que um mês e meio que eu tô usando a base. E pra gente ter um resultado, pra gente poder ter uma opinião, pra falar de verdade sobre a base, o uso tem que ser assim, mais de um mês. E ela é muito boa como fortalecedora. Eu notei as minhas unhas bem mais resistentes. Eu tava usando uma outra base, que eu nem lembro mais qual que era. Mas eu tava, ah, eu tava intercalando entre várias bases, não tava usando uma base específica. Aí voltei, comecei, voltei, ó, comecei a usar essa base da Vult. E realmente notei que as minhas unhas ficaram menos quebradiças, que na época elas estavam mais longas. Agora eu cortei por causa de um curso que eu fui fazer. Mas elas estavam mais longas, mais compridas. E a base realmente ajudou a dar uma fortalecida. Tanto que elas não quebraram. Tinha uma que tava bem, bem fraquinha, que era essa daqui, porque ela descamou. Até fiz um vídeo de unhas descamando, vou deixar aqui nos cards, pra vocês irem lá conferir. E se inscreva aí no canal, porque logo vou trazer muitas receitinhas bacanas pras unhas, pra fortalecer e pra unha que tá descamando, hein. E eu notei que ela deu o jeitinho, assim, na minha unha. Ela conseguiu, mesmo essa unha que tava fraca, ela tava bem mole, ela tava na capinha mesmo, sabe? Tava bem fraquinha. Ela conseguiu ficar mais forte, gente. Ficou mais resistente. Eu achei que deu uma fortalecida, sim. Não é aquela coisa de, nossa, é a melhor base do mundo. Mas ela ajudou, sim, a fortalecer. Eu gostei bastante disso, minhas unhas ficaram fortalecidas. Não acelerou o crescimento. E isso não faz. Agora, como função primer. Primer, gente, o primer você usa o quê? Antes da esmaltação. Ou seja, como base, né? O primer tem, normalmente, ele é uma base fosca. Nada mais nada menos do que uma base fosca. Bem antes dessa ideia de surgir o primer para unhas, A base fosca era uma aliada de quem queria fazer o esmalte durar mais nas unhas, porque ele deixa a unha bem lisinha e bem preparada para receber o esmalte e ajuda com que o esmalte fique por mais tempo na unha. Então, é um truque certeiro de base fosca, que muita gente já usava fazia muito tempo. E daí, as marcas trouxeram como primer. A Vult trouxe como primer. E como o produto é primer e extra brilho, ele não poderia ser fosco. Então, realmente, o primer não é fosco. Você passa na unha como base normal, você passa uma camada e já serve como base e primer. Na função primer, eu não achei nada demais. Não achei que, ai, segurou por mais tempo o esmalte. Não achei nada demais. Sério. Inclusive, uma vez, eu até fiz um outro teste, que eu passei a base, passei uma base fosca por cima dessa. E eu percebi que o esmalte durou um pouco mais. Então, assim, ela como primer... Não compraria como primer. Compraria como base fortalecedora, mas não como primer. Agora, vamos lá com o top coat, ou extra brilho. O extra brilho tem a função de dar mais brilho ao esmalte, isso é óbvio, né? Além de dar mais brilho, muitos extra brilhos por aí ajudam o esmalte a secar mais rápido. E, obviamente, seguram por mais tempo o esmalte na sua unha. Também tem uma outra função, que é a dele cobrir, eliminar pequenas imperfeições. Por exemplo, tem uma... Ai, você esvarrou o dedo sem querer numa unha que você acabou de esmaltar. Quando você passa o extra brilho, o extra brilho dá uma corrigida naquela imperfeição. Ele dá uma, sabe? Ele dá uma maquiada ali na imperfeição, deixa essas unhas muito mais bonitas, muito mais brilhantes, e faz o esmalte durar por muito mais tempo. Então, usem extra brilho também, ó. Segunda dica aqui. Oi, gente! Hoje é o primeiro dia com o esmalte, com o esmalte com a cobertura da Vult nas unhas. E eu vim mostrar pra você como tá, né? Como que foi reagindo, o que eu achei. Eu noto que como extra brilho, ele não dá tanto brilho pro esmalte, ele fica uma coisa mais normal, como se você tivesse passado uma base comum, e não um produto específico pra dar brilho, não um extra brilho. A primeira coisa que eu quero que vocês observem, é que não tá tão brilhante a unha como tava quando eu acabei de passar o extra brilho. Não tá tão brilhante. Eu espero que a câmera consiga entregar, que eu fico olhando aqui no visorzinho da câmera, daí parece que tá com muito brilho, mas eu queria que entregasse a realidade, não que brilhasse. Ela tá bem fosca, é bem, bem diferente de quando você passa outro tipo de extra brilho, como os que eu tenho em casa, que eu costumo usar. Aqui, ó, dá pra perceber, principalmente aqui mais perto da pele, que fica mais fosco, não fica com tanto brilho. Olha, aqui vocês conseguem ver uma marca de dedo. Foi quando eu encostei o dedo, isso aqui eu pintei as unhas, era o quê? Quatro horas da tarde. E eu encostei o dedo aqui, eu acho que era umas oito horas da noite, que foi a hora que eu tava, não lembro o que eu tava fazendo, daí eu simplesmente bati assim, daí eu falei, nossa, aí eu olhei e ficou a marca. E já era tarde, já tinha passado horas. Olha, aqui tem uma parte que fica meio fosca, tá vendo? Ele demora muito pra secar, e mesmo assim, ele não deixa as unhas com tanto brilho, e acaba deixando marquinhas nas unhas. Qualquer coisinha, a unha fica marcada. Oi, gente, hoje já é o quarto dia, e eu vim mostrar pra vocês como estão as unhas. Aqui nas pontinhas, já podemos ver que tá saindo facilmente, e em algumas unhas, acho que na maioria aqui, podemos ver que não tem tanto brilho mais, além de ter ficado com as marquinhas. de ter ficado com várias marquinhas. E eu fui fazendo as coisas, olha, essa unha aqui tá saindo bem já, e até essa aqui que tá curtinha, e eu fui fazendo as coisas rotineiras, mesmo do dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar louça, arrumar casa, coisas normais, nada de coisas exageradas, não mexi com muitos produtos de limpeza, pra danificar a unha nem nada. E algumas unhas já estão meio opacas, e o que eu percebo, é que em algumas unhas, alguns lugares, são assim, por exemplo, uma parte aqui tá opaco, sem brilho, daí o resto tá com mais brilhozinho. Eu percebo que o brilho, ele vai sumindo, assim, aos pouquinhos. Que nem aqui, olha, ele foi saindo, tá vendo? Então tá aí, gente. Vocês viram aí, como funcionou a base, como extra brilho, viram a minha opinião, realmente, concluindo aqui o vídeo, como base, eu compraria, sim, se não fosse tão cara, muito cara, pro que ela oferece. Como 3 em 1, eu só compraria pra usar como base, não compraria pra usar como extra brilho. Como top coat, eu detestei, ela deixa o esmalte marcado, ela não cobre, não retira muitas imperfeições, ela perde o brilho muito rápido, não seca, na verdade, ela demora muito pra secar, então assim, como extra brilho, eu não recomendo. Então eu recomendo esse lançamento aqui da Bout como base fortalecedora apenas, mas aí pelo preço, cabe a vocês decidirem se vale a pena ou não. Existem outras bases fortalecedoras, outras receitinhas, outros produtos fortalecedores que eu posso usar, que vão dar um efeito tão bom quanto este, ou até melhor. Você já usou essa base? Se já usou, me conta o que você achou. Se você por acaso for comprar pra testar nas suas unhas também, pra usar como base, como extra brilho, como primer, volta e me conta o que você achou, me conta tudo o que eu quero saber. Eu gosto de saber quando vocês dão a opinião de vocês sobre o uso também, se vocês já usaram algum produto que eu tô mostrando aqui no canal, ou lá no Instagram. Me sigam lá no Instagram, que sempre tem fotinho nova de esmaltação por lá, sempre pinto as unhas com algum esmalte novo, e tô postando lá pelo Instagram pra vocês conferirem a esmaltação, a dica de decoração, etc, a dica de cor, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o seu like, não esquece que é muito importante. Um beijo e até o próximo vídeo.